Mano, eu matei dois, um cara papou minha kill ainda, lixo Ué, como assim? Eu não vi ninguém até agora nessa porra Eu não tô nem aí O cara tomou minha kill, velho Eu não me down Eu tô com vocês Oi, filho Nossa, namora, o pai joga demais, velho Papo mais, velho Eu não fiquei pra ela to sorrar aqui nessa porra, velho Posso usar o caderninho? Posso A moral, velho Eu saio do time e tu começa a jogar Vai fora, velho Não coma ou não?